Boa tarde, minhas dicas maravilhosas do Feminíssima, mais um domingo aqui com vocês. Eu adoro esse momento só nosso, para a gente falar daquilo que a gente ama, né? Uma das coisas que mais tem crescido nos últimos anos é a harmonização corporal. Principalmente tratamento anti-gordura, anti-flacidez, remodelação glútea, todas essas coisas que a mulher ama. Todo mundo pensa assim, o corpo do verão é construído no inverno. Meninas, o corpo do verão é construído todos os dias. E como que se constrói esse corpo maravilhoso? Muita água, até 2 litros por dia. Tem gente que toma 3, mas assim, 2 litros por dia já é uma quantidade bem interessante. Uma alimentação saudável, inverter o prato, né? Colocar mais salada, mais fruta, um pouco mais de proteína, pouco carboidrato, bastante água. Uma vida saudável, uma terapia, um hobby que mude a nossa cabeça. Exercícios físicos de qualidade e, claro, tratamentos estéticos, né? Que eles nos auxiliam muito, nos ajudam muito nessa jornada aí, na conquista do corpo maravilhoso que a gente quer. No tratamento de gordura hoje, meninas, não existe nada. Eu acho que assim, nós temos muitas lipoenzimáticas, muitas conceitadas, mas ainda é a preferida dos profissionais e dos pacientes a lipossoma de girassol. Porque ela é rápida, eficiente, com custo-benefício incrível e você consegue fazer muito rapidamente uma remodelação ali no seu corpo. Pode ser associado com outras terapias, como ultrassom, radiofrequência, esteira, plataforma vibratória e tu vai ter um resultado bem consistente aí nas lipoenzimáticas que tu pode usar pra tudo, praticamente tudo, no tratamento de celulite, tratamento de gordura, tratamento daquelas pregas difíceis de gordura. E, pra contrabalançar, a gente sempre entra também com associações de bioestimuladores corporais. Eleva, expultra, agora a gente consegue fazer associações muito maravilhosas de skin booster, com PDN, exossomas, bioestimulador de colágeno, ultrassom micro e macro focado e tu vai ter em pouco tempo, com uma constância, seguindo cada um, fazendo a sua parte, com uma constância, um resultado bem evidente aí na tua forma, no teu corpo maravilhoso que tu quer construir. Mas não esquece, corpo é saúde. O corpo reflete a saúde. Se a tua saúde tá em dia, tua alimentação tá boa, tua água tá sendo colocada todo dia, exercício físico, o corpinho responde. Responde e agradece pelo tratamento que tu vai dar. Quer entender bastante aí, ó, de terapias corporais e tudo que nós temos lá na estética pra te ajudar? Vocês não têm noção da quantidade hoje de terapias elétricas, convencionais, não convencionais, que nós temos pra te ajudar. Marca uma versão com nossos especialistas e tu não vai te arrepender. Vai entender bastante de produto, como teu corpo funciona e o resultado que tu busca. Tô te esperando lá.